Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nesta quinta-feira o calor continua intenso e até aumenta por áreas da região sudeste. O ar vai ficar mais seco entre o norte de Minas Gerais e o Espírito Santo. O sol brilha forte por essas áreas e não há expectativa de chuva nesta quinta. Inclusive na Grande Vitória. O sol também brilha forte, ainda não chove no litoral do rio, inclusive na cidade do Rio de Janeiro e no Oeste Paulista. Nas demais áreas vai fazer bastante sol e o calor e a alta umidade do ar ajudam a formar as nuvens de chuva. Acontecem pancadas isoladas. Principalmente pelo centro-sul de Minas, interior do rio e o sul do Espírito Santo, a chuva até pode ser forte. Mas será uma chuva de curta duração e localizada. A temperatura mínima prevista é de 21 graus em São Paulo, 18 na capital mineira. No Rio de Janeiro a máxima prevista é de 37 graus. Máxima de 33 graus em Vitória. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.